Um dia acharam que apagariam este nome Levantaram um madeiro lá em cima do monte Alguns até disseram agora este nome some E o pregaram numa cruz Mas mal sabiam eles que na verdade levantaram um altidor pro mundo E colocar mais luz no nome mais bonito, nome invencível Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Oh 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 Obrigado.